TITANIO NIÓBIO Nem sei descrever o que eu senti, Will se foi, mas ele estava em tudo ao meu redor, toda aquela vida secreta da qual nunca falamos, tudo o que ele tentou esconder de mim, estava tudo ali, um quebra-cabeças, preso no tempo quebrado. Todo mundo achava que ele tinha desperdiçado a bolsa de pesquisa, a carreira, numa obsessão por uma experiência que deu errado. Ele fez a gente acreditar nisso. O que ele construiu, nunca deu errado. Deu certo! Deu certo! Preciso prorrogar a bolsa mais um ano. Por favor, não faça isso. Alô? 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 Para que dê certo, o eu, morto. Paul, vem comigo. Podemos sobreviver. Só você também viu o que eu fui. Não faz isso! Me dá o dispositivo. E se estiver errado? Eu sabia que algo muito ruim tinha acontecido ali. Mas estava tudo misturado. Impossível decifrar. Isso. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, fogo. Ok, fogo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.